Olá a todos, esse é mais um tutorial onde eu vou estar comentando, explicando e mostrando a nossa planilha número 3, que é a planilha para cálculo de adubação com culturas. Essa é a planilha mais completa nossa, por quê? Porque ela destaca uma recomendação específica de adubação e de adubação e calagem para diversas culturas em específico. Essa planilha é uma parceria nossa com o INCAPER, com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, nossa parceria nossa com eles, eles cederam para a gente essa planilha, para a gente estar mostrando, oferecendo para o nosso público. E eu vou estar mostrando um pouquinho delas para vocês. Tudo bem? Provavelmente quando vocês abrirem ela, vai cair nessa primeira página aqui, que está a recomendação de adubação. E aqui vai ter a listagem de diversas culturas. Então, com certeza, você vai encontrar ou a cultura que você esteja pesquisando, ou uma bem próxima a ela. Aqui, abacate, abacaxi, abóbora, acerola, alface, algodão, alho, ameixa, arroz, banana, batata, batata doce, berinjela, brócolis, bocha, cedro australiano. Ou seja, tem coisas até bem específicas, figo, gengibre, macadâmia, pimenta do reino, pupunha e por aí vai. Ou seja, é uma planilha muito, muito, muito completa. E com certeza vai ser de grande valia para você. Então, mostrando aqui um pouco antes, vai ter algumas guias aqui já. Tem a guia menu. A segunda guia vai ter uma apresentação aqui da planilha. E daí a terceira guia aqui, aonde que está as culturas. Ok? Você pode estar acessando, clicando aqui em cima. Caso você clicar em não for, isso vai depender às vezes do computador. Você pode ser que ele clique e não vai. Eu até utilizei esse para ter como exemplo. Aí você pode estar utilizando as sub-guias aqui embaixo, que funciona da mesma maneira. Então você procura aqui, ó. Eu quero a do abacaxi. Então você vai conferindo aqui por baixo. Vai passando, passando, passando. Dá para ver que é bem completo, é muito grande aqui. Aqui, abacaxi. Clicou nela, vai aparecer. Então eu vou aproveitar e vou usar ela como exemplo. Primeira parte aqui. Vai estar produtor. No produtor aqui você vai colocar seu nome ou o nome de quem você vai estar prestando uma recomendação. Ok? Nosso caso do abacaxi, ele está pedindo para você colocar um espaçamento, o espaçamento recomendado. Então, baseado aqui, tem o espaçamento em fileiras duplas, entre linhas, entre plantas nas linhas. Então ele aqui, ele colocou um espaçamento. Baseado nesse espaçamento que ele colocou, deu um número aqui de cerca de 41.667 plantas. Por hectare, caso isso fosse alterado, por exemplo, eu vou alterar o 0,4 para 1 aqui. Um exemplo só, né? Aí já cairia aqui para 30 mil plantas. Então isso vai depender. Caso você não tiver muita noção, não souber, você pode manter o que já está aqui. Tudo bem? A partir disso vai ter essa aba aqui, análise de solo. Então é aqui que você vai colocar os valores. Então baseado aqui na sua análise de solo. Então eu vou utilizando essa como exemplo. Você vai lá. O que está pedindo aqui a primeira? O p, o fósforo, né? Por miligramas por decímetro cúbico. Então você vai lá. Fósforo, miligramas por decímetro cúbico. Vou utilizar esse primeiro como referência, essa primeira amostra. 57. Então você vai lá. 57. E daí por aí vai. Você vai lá alterando. Aqui muitas vezes ele vai deixar uma unidade de medida. Eu vou utilizar qual como exemplo. Aqui o CTC. O CTC está aqui em centimol por decímetro cúbico. No caso aqui deu 9. E o meu, o CTC aqui, está em milimol por decímetro cúbico. Então algumas vezes você vai ter que fazer alguma conversão. Como ali está pedindo aqui. Lá está pedindo em centimol. E aqui está em milimol. Então por exemplo. Aqui o valor em milimol. Está dando 64,5. Então no caso eu vou ter que. Para transformar o milimol em centimol. Vou ter que ir lá na calculadora. Coloco 64,5. Para transformar para centimol. Divido por 100. Divido por 100. Vai dar 0,64. Então volto lá na planilha. Aqui em vez de 9. 0,64. Ok. Aqui vai estar os outros valores. Aqui você vai precisar saber. Nesse caso por exemplo. O valor do PRNT do calcário. Então caso você não tiver noção. Se não tiver adquirido ainda seu calcário. Você pode estar mantendo esse 80%. Que é um valor bacana. Ou até pode ir colocando 90%. Ok. E baseado nesses valores que você coloca. Ele gera uma recomendação para você. De adubação e de calagem. Então primeiro. Quantidade de calcário. Que ele recomendou. 0,284 toneladas por hectare. Para a cultura. No caso do abacaxi. Recomendação de adubação. Adubação por cova. 15 gramas por cova. De superfosfato simples. 2 gramas por cova. De FT. No caso para adubação. De cobertura. 1 mês após o plantio. 20 gramas por cova. De 20,020. 4 meses após o plantio. 25 gramas por cova. De 20,020. E 8 meses ao plantio. 30 gramas por cova. De 20,020. Então ele dá essa recomendação. Específica para a cultura do abacaxi. Baseado nas informações que você colocou aqui. De análise. De PRNT. Ok. Ele dá algumas observações. Aqui também. E aqui você pode estar colocando uma data. Aqui eu usei o abacaxi como exemplo. Mas eu sei que aqui tem a recomendação. Às vezes acaba mudando a recomendação. Para o tipo de cultura que você está mudando. Aqui tem uma. Aqui tem a tabela. Feita para. Por exemplo. Acerola. Para o pé de acerola. Informação. Ou seja. Para o primeiro ano. Você utiliza essa. Que você vai colocar aqui. E o acerola para a produção. Você vai também. Pode estar preenchendo aqui. Então. Ou seja. Eu quero ver o algodão. Também é bem semelhante ao do abacaxi. E por aí vai. Ou seja. É bem. Bem. Bem completa. É uma. E é muito fácil de se mexer. Isso que é o melhor. É muito simples de você estar manuseando. Não tem muito segredo. Então você pode estar mexendo aqui. Da cana aqui por exemplo. Aqui está pedindo adubação para a cultura da cana. Você coloca a distância de sucos. Coloca os dados da sua análise de solo. O PRNT. Ele já gera uma recomendação para você. Talvez o ponto ali que você tenha que prestar atenção. É em relação a isso. Que você talvez tenha que fazer alguma conversão. Baseado na unidade de medida que está aqui. Então tem que ter essa atenção. Às vezes está uma unidade de medida aqui. E na sua análise de solo está outra. Então você tem que fazer a sua alteração. Mas é algo também bem simples de estar se mexendo. Sem muito segredo. Tudo bem então? Então é basicamente isso. Mostrando aqui mais algumas planilhas. Como é possível ver. É bem, bem, bem completo. Você vai passando e não acaba mais. Olha que já milho. Muito, muito completa realmente. Beleza. Então basicamente é isso. Caso surja qualquer dúvida. Qualquer questão. Você pode estar deixando aqui nos comentários. Ou então você pode estar entrando em contato com as nossas redes sociais. Nosso WhatsApp. Que vai estar aqui na descrição. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigado. Até mais. E tchau, tchau.